Mais uma música aleatória, entendeu? Mano, eu comi um adimbu, já falei É outra música, mano Tá ligado? Vai ter coisa aleatória no meio, entendeu? Você já sabe, mas é isso, mano Desde quando eu era criança Eu já sabia que comi-lhe era uma escolha Mantive-me esperando e falso Madimbu me botando numa bolha Nunca tirei o pé, olhei pro sol Vi o futuro, Madimbu no meu pé Nunca comi Miguel, ou o Tiffendi Eu só comi ele Bate de frente, Madimbu não mente Nunca foi fácil eu tentando comer O Madimbu e ele fugia de mim Só que agora eu como ele, não tenho medo Isso aqui nunca vai ter fim Hoje eu cresci, hoje eu sou focado Comi Madimbu, eu nunca tô errado Foi vários na frente, vários na minha frente Foi isso até vir de repente Hoje eu me sinto longe Bravo tipo um mó Madimbu não vai me ver Hoje eu tenho Madimbu aqui Desde quando eu era criança Eu já sabia que comi-lhe era uma escolha Mantive-me esperando e falso Madimbu me botando numa bolha Nunca tirei o pé, olhei pro sol e vi o futuro Madimbu no meu pé Nunca comi Miguel, ou o Tiffendi Eu só comi ele Bate de frente Madimbu na mente Uau, uau Ei, tá ligado que eu comi o Madimbu Isso você já sabe Você sabia, só que agora eu vou evoluindo e eu tô em outra fase Eu comi o Madimbu Tá ligado? Então agora eu não fico parado E nunca mais eu vou ficar bem calado Eles tentavam tentar Eles vão ter que tentar me parar Eu nunca disse, eu nunca vou parar Com o Madimbu não vou parar Eu vou te voando comendo sem parar Eu não quero desistir dessa porra Porque o Madimbu eu comi Ninguém vai me tirar Então, desde quando eu era criança Eu já sabia que comer é uma escolha Mantive me esperando E falso o Madimbu me botando numa boa Nunca tirei o pé Olhei pro sol e vi o futuro Madimbu no meu pé Nunca comi Miguel Madimbu Oh, deixa seu like Na moral, eu já tô cantando Eu já tô fazendo trap Não sei, pode ser que seja muito aleatório Mas e se daí, mano, se você gostou Então, desde quando eu era criança Eu já sabia que comer é uma escolha Mantive a minha esperança E vários Madimbu me botando numa boa Nunca tirei o pé E pro sol vi o futuro O Madimbu no meu pé Nunca comi Miguel O Gucci fendi Mano, deixa seu like Senão ele vai te comer, velho